Fala bruxinhos tudo bem? Hoje depois de muito tempo vim trazer um mapa no Roblox que particularmente eu amei Pra mim é um mapa incrível e eu como sou amante de jogos de terror já vim logo gravar pra vocês né? Sem mais enrolação espero que gostem Sai do meio rapariga Agora pronto, estão desaparecendo pessoas, eu na primeira oportunidade entrego essa rapariga no meu lugar Aproveitando pra dizer pra vocês seguirem essa rapariga, amo ela Agora pronto, uma porta, espero que seja a saída desse inferno Onde vou encontrar um martelo? Tem o cara de depósito Agora pronto, vou me sujeitar a passar por esse esgoto, aposto que a boca do bozo é igual a esse lixão aqui Meu Deus, eu nunca duvidei de você finalmente encontrei esse martelo que tanto procurei Se a Annabelle estiver nesse buraco eu vou morrer Meu Deus a tonta se jogou pra morte KKKKK Encontramos o metrô finalmente podemos ir pra casa Já não aguentava mais esse inferno Meu Deus bruxaria Eu amei já vou bem aproveitar e fazer a minha bruxaria Se você que está assistindo não curtir e não comentar Vai ficar 3 dias fedendo a bode velho KKKKK Meu Deus não consigo sair desse inferno Eu preciso voltar pra casa pra terminar minha série de FRIENDES Sinal fraco aqui embaixo Esse homem tá falando comigo do inferno Tá repreendido em nome de Satani Vamos rapariga faz alguma coisa Nos tire desse lugar Bora Aruaio eus ave maria cheia de graça que susto do caralho Onde é que eu estou socolo Que susto do caralho rapariga feia assustadora Agora pronto eu tô ficando maluco igual esse doido aqui Meu Deus isso não abre socorro vou morrer Quebra não é você que paga espírito moligundo Azua que diabo isso satanás feio do cabrunco Azua que diabo isso satanás feio do cabrunco Agora onde será que tá essa chave Porque os espíritos trancam tudo Já que vão me matar podia facilitar deixando pelo menos as portas abertas Onde é que eu tô ficando maluco igual esse doido aqui? Onde é que eu tô ficando maluco igual esse doido aqui? Achei essa bomba Onde é que eu tô ficando maluco igual esse doido aqui? E aí O que é isso? 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 Olha só onde essa rapariga está! Não tem o que fazer não, talvez encontrar a saída antes da gente ser morto por aquele espírito feio do cabrunco, vamos faz alguma coisa Anitta. Meu Deus agora começa esse parco uno escuro, como é que vou enxergar onde piso, que inferno asa oa oa oa. Aproveitando que vocês assistiram até aqui, vou anunciar que vamos finalmente realizar nosso sorteio de 5 mil robux em agradecimento aos 500 inscritos do canal, então se você quer participar desse sorteio comenta algo criativo nos comentários, será 5 ganhadores e cada um sai com mil robux, totalizando 5 mil robux. Então comenta bastante e vamos ver se a sorte tá do seu lado. Que cis... Meu Deus esse parco uno não acaba nunca, a oa oa oa. Que escuridão socorro. Finalmente consegui já não aguentava mais. A oa oa oa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dá só esse martelo, senhor bicho feio que amo tanto. Vale a meu Jesus Cristo, eu me caguei todinho, vou infartar Jesus, apaga a luz porque eu já fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que susto, rapariga velha. Meu Deus, o que eu faço agora? Onde está meu sacrifício? Digo a rapariga que não faz nada. Ela fica esperando eu ir fazer as coisas, ela não faz nada, rapariga velha preguiçosa. Pior que nem eu sei o que fazer o que fazer que odeio LKKKKKK. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Que susto é esse lugar e cheio desse esperto feio, meu Deus. Vou ter que passar pelo esgoto de novo, meu Deus. Um buraco é o furico de quem tá vendo. Vai lá, meu Deus, eu caio. Minha perna é Jesus. Vamos seguindo pra luz, em nome de Satanás. Minha perna é Jesus. Vai lá, meu Deus, corre rapariga. Não tá vendo Satanás aí. Essa porta não abre e Socorro faz alguma coisa, rapariga. Demônio assustador, me caguei todinho. Bruxinhos por hoje é isso, espero que tenham gostado, eu me caguei de medo, literalmente kkkkk, amei esse mapa só achei ruim a iluminação que é bugado, tem partes que a luz não pega, fora isso é perfeito e tô querendo a continuação. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês pra participarem do sorteio, é isso até a próxima. Tchau.